E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom gente, começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma hidratação com melão. Porque vocês sabem né, que cabeça de cacheada é assim, não aguenta ver uma fruta que já quer não ter na cabeça, que já quer fazer uma hidratação. Então eu tava passando pela minha cozinha, pá, olhei o melão fixo, pois o vídeo dessa semana vai ser com vocês. E cá estou eu gravando essa receitinha pra vocês, tá? No decorrer do vídeo eu vou mostrar pra vocês os benefícios, que são muitos, que o melão tem pro cabelo. Eu nunca, eu particularmente, nunca tinha feito uma hidratação com melão, então eu achei que ficou muito inusitado de uma certa forma, né? E eu acredito que vocês vão gostar também, tá bom? Então já se inscreve no canal, deixa seu like, depois você comenta o que é que você achou, mas não esquece de se inscrever, hein? Por favor. Chega de rolação, vamos lá. Vamos começar batendo o melão no liquidificador com leite. Você pode fazer isso também com água, mas eu prefiro o leite porque ele também tem várias vitaminas que vai ajudar a enriquecer ainda mais a nossa hidratação. Para a nossa segunda parte, a gente vai precisar apenas da nossa mistura. Separa em um óleo vegetal que tem em casa, então azeite extra virgem e a máscara de hidratação da sua preferência. Bom, aí agora vai no olhômetro, né? A quantidade de máscara que eu coloco sempre é umas três colheres cheias. Aí eu coloquei quatro porque eu tava só com uma mão e não tava conseguindo virar o potinho. Aí você adiciona a mistura que a gente fez com o melão e o óleo vegetal. Mistura bastante e aí você já pode aplicar no seu cabelo. Meu cabelo tava um pouquinho seco demais, então eu vim com um borrifador assim só umedecendo em algumas partes. E aí você já pode começar a enluvar o seu cabelo, massageia ele bastante, até sentir que ele absorveu tudo. Tá? Eu fui separando meu cabelo em algumas mechas pra dar atenção a todas as partes do meu cabelo. E aí depois que você terminar, é só fazer um pouquinho, colocar na touca e já tá tudo pronto. Então, gente, esse aqui foi o resultado no meu cabelo e, gente, eu tô muito, muito feliz com esse resultado. Meu cabelo tá super macio, além dos fios estão super alinhados, tá? Olha, gente, sério, tá muito definido e ao mesmo tempo ele tá muito solto, sabe? O cabelo tá super leve e é nítido, nítido que o cabelo ficou super, ultra, mega hidratado. Então, assim, ela tá com seno de aprovação, tá maravilhosa. Eu achei, gente, que o resultado dele foi muito parecido com a hidratação de maçã. Se você ainda não viu essa hidratação de maçã, eu vou deixar aqui linkado pra você ver depois. E o resultado eu achei parecido, até porque a forma como eu fiz foi parecida. Então, olha, quais são os benefícios do melão pro meu cabelo? Bom, ele tem vitamina C, que ajuda no fortalecimento capilar. A vitamina B, que ajuda na queda dos fios. A vantagem de água no melão, gente, é de 90%. E como a gente sabe que hidratação é, sim, água, então a gente já tem uma hidratação belíssima aí pra jogar no nosso cabelo. Além dele ajudar nas pontas duplas. Então, você que tá com esse problema, meu amor, se joga nessa hidratação. Umas observações que eu tenho pra falar pra vocês sobre essa mistura é que eu não sei se vocês tiveram essa impressão. Eu também tive. Que assim que eu fiz a mistura e apareceu que ficou muito ralo, que não dá muito certo. Mas quando eu coloquei na mão e fui aplicando no meu cabelo, eu vi que rapidamente o meu cabelo absorveu a mistura, absorveu a hidratação. Então, é nítido, assim, que o cabelo suga. Eu acredito que também teve esse efeito, porque eu apliquei com o meu cabelo mais úmido pro seco. Ele não tava tão encharcado de água. E fica a dica aí pra você, quando você aplicar ou reconstrução, ou nutrição, ou hidratação no seu cabelo, você vai fazer ele com ele mais seco, assim, sabe? Ele não tão encharcado. Pega, como se você tiver no banho, pega uma toalha, tira o excesso da água, que assim o seu cabelo vai absorver ainda mais o produto, a misturinha que você estiver fazendo. Outra coisa que ajudou também a cuidar do meu cabelo na hora da lavagem foi o pré-pull ou pré-xampu. Que é, eu vou trazer um vídeo explicando pra vocês, eu tenho feito isso muito no meu cabelo, que é desbaraçar o meu cabelo com o condicionador antes da lavagem, antes do todo o processo da lavagem. E eu tenho feito esse processo muito, assim, eu lavo meu cabelo uma ou duas vezes na semana. E uma dessas, uma ou duas vezes eu faço no meu cabelo, porque meu cabelo fica mais embaraçado. E recentemente, né, meu cabelo tava ressecado, não está mais, por exemplo, essa mistura, mas meu cabelo tava mais ressecado, então isso me ajudou bastante. Depois eu vou fazer um vídeo explicando vocês de todas as formas, não é só com condicionador, não é só com creme, também dá pra fazer com óleos. E eu vou fazer um vídeo separado e eu quero saber se você tá interessado nesse vídeo e comenta aqui, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você tiver mais outro tipo aí de hidratação, alguma fruta, alguma verdura que você queira que eu faça hidratação e trago aqui pro canal, pode deixar aqui embaixo, aqui nos comentários que eu trago pra vocês, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, que é muito importante. Me visitar lá nas minhas redes sociais pra gente ficar mais amigo. Um beijão, até a próxima! Tchau, tchau!